Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome, vocês já sabem, é Bruno Fosseca. Antes de tudo, eu quero desejar um feliz 2019, que seja um ano de bastante realizações, sucesso, paz e saúde. Eu quero aproveitar a ocasião para avisar que estou retomando as aulas online. Se você deseja ter aula comigo, na descrição do vídeo você vai encontrar um formulário de interesse. Então, se você deseja ter aula de bateria e quer estudar comigo, preencha o formulário aqui abaixo, que em breve você receberá no seu e-mail todas as informações das aulas online. Valores, horários, formatos, cursos, módulos, você vai receber todas essas informações. Se você tem outras dúvidas, se você quer estudar ou trabalhar assuntos específicos, também deixa aqui nos comentários, que eu vou entrar em contato com você. Então é isso, muito obrigado, feliz 2019 e vamos estudar bateria!